Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, estou com você, Sheik Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, mesquitos de Jerusalém Botânico, no nosso agradável Curitiba. Nessa aula semanal sobre o comentário, a explicação dos 40 hadiths do Imam Nawawi, que faz parte desse livro aqui, né? Esse livro é encontrado também em PDF, os 40 hadiths, que na realidade é uma coletânea, é uma seleção de hadiths, de itos proféticos, mensagens do mensageiro de Deus, que os sábios extraíram desses ditos regras para a prática religiosa. E hoje nós vamos tratar de três hadiths seguidos, três ditos seguidos hoje, né? Então, papel e caneta na mão. Claro que você tem uma cadernetinha, já indiquei isso, você tem aquela caderneta, né? Um livrinho, um caderninho, onde você anota todas as lições, os ensinamentos dos sheikis. É assim que se constrói o conhecimento. Bom, vamos lá para o hadiths número 11. O hadiths número 11, que no livro Jardim dos Virtuosos, que é esse livro aqui, do mesmo autor Nawawi, é esse mesmo hadiths, do 40 hadiths, é o número 11. E no Jardim dos Virtuosos é o hadiths número 55 desse livro, tá? Hadiths narrado por Al-Hassan ibn Ali. Al-Hassan ibn Ali, neto do mensageiro de Allah, disse, Memorizei do mensageiro de Allah, que a paz e a bênção sejam sobre ele, o seguinte, o profeta de Deus disse, Deixa de lado o que não te traz dúvidas e apega-te ao que não deixe lugar para dúvida. Al-Hassan ibn Ali, que é neto do mensageiro de Allah, como você sabe, Hassan, era filho de Ali ibn Abi Talib, que era primo do profeta de Allah, e ele era filho de Fátima, filha do mensageiro de Allah. O Hassan tem outro irmão mais novo, chamado Hossein, e depois de uma irmã chamada Zayna. Quando o mensageiro de Allah faleceu, o Hassan tinha 6, 7 anos, por aí, 5 a 7 anos era a idade, ou 6 anos, 7 anos era a idade do Hassan. Ou melhor, quando ele escutou isso, tinha essa idade. Quando o mensageiro de Allah faleceu, o Hassan não tinha atingido a puberdade, estava 7, 8, 9, aí, nessa idade. E ele escutou do seu avô, escutou do mensageiro de Allah a seguinte fala, a seguinte aula, a seguinte lição, né? Olha, que Allah esteja satisfeito com Hassan, com Ali, com Fátima, e com todos os membros da casa do profeta Mohamed. Deixe, em árabe é, quer dizer, deixe de lado, abre mão, larga, não se aproxima, não se envolva com aquilo que tu tenha dúvidas. Radice número 11, dos 40 radice, deixe aquilo que tu tem dúvida, que tu suspeita, para aquilo que tu não tem dúvida e não suspeita. Esse radice é tão importante para a prática e a crença islâmica que nós tiramos uma regra dela. A religião, a prática, a fé, o conhecimento islâmico, ele é construído, baseado em evidências. Certeza. Não há chismo, não há chismo e dúvidas. A religião, ela é erguida sobre evidências e certezas, não sobre achismos, dúvidas e incertezas. Deixe aquilo que tu duvida, deixe aquilo que te deixa em dúvida. Mas será que é? Será que não é? Vamos ver na parte da crença. Aquilo que não está claro para você, no entendimento do Alcorão, no descimento do profeta Muhammad, aquilo que não está claro para você, procure e te oriente para aquilo que esteja claro. Como que você vai descobrir isto? Aprendendo, lendo, estudando. Esses dias eu falei que qualquer pessoa, não é você que está me escutando, qualquer pessoa, a única coisa que ela precisa para mudar de vida é querer ler. Querer ler. para compreender, para entender. Vamos dizer o seguinte, a pessoa diz, cada um fala um negócio. Achei que cada um fala um negócio da religião. Um fala que é halal, outro fala que é haram. Um fala que pode, um fala que não pode. Cada um fala uma coisa. O Hadissa é praticado para isto. O Hadissa era para isso. Aquilo que te incomoda, aquilo que te traz dúvidas, suspeita, que não tem evidência, larga a mão. E vá atrás aonde está a evidência, a clareza, a certeza. Assim, ah, mas todo mundo fala da religião, todo mundo prega, fala o que quer. Bom, as pessoas vão sempre falar o que querem e vai sempre ter pessoas que vão escutar o que querem. Tem como impedir as pessoas de falar o que querem, o que não querem, e besteiras, e coisas que não tem nexo, e invenção. Tem como proibir, impedir as pessoas de falar? Não tem. Mas você pode se instruir, compreender as bases da religião, para saber distinguir o que é duvidoso e o que não é. Desse mesmo Hadissa, nós botamos uma regra. De ouro essa regra. Memorize, vai ser muito prático para a sua vida. Ali aqim, la yuzalubishak. a certeza não é removida com a incerteza. Repetindo de outra forma, a dúvida não anula a certeza. A dúvida não anula. Onde que eu pratico essa? A pessoa saiu para a mesquita, você saiu para a mesquita, fez o UDU, mas não lembra, chegou na mesquita, será que eu fiz o UDU ou não? Daí você se pergunta, peraí, será que eu fiz o UDU ou não fiz a ablução para fazer a oração? Quero que eu vou sair de casa. Ah, eu saí de casa 9 horas da noite da manhã e agora é 4 horas da tarde. Então provavelmente você quebrou a ablução. Então você agora tem certeza que já quebrou a ablução. Estou na mesquita sentado. Será que eu quebrei a ablução ou não? Eu acabei de rezar. A oração da tarde. Estou esperando até a oração do pôr do sol, sentado na mesquita. Na hora da oração do pôr do sol. Você se pergunta, será que eu quebrei a ablução ou não? Peraí, esse será é dúvida. A única certeza que você tem é que você fez a ablução. Ou seja, aquilo que é certo prevalece sobre... Aquilo que é certeza prevalece sobre aquilo que é dúvida. Eu estou fazendo a oração do meio-dia que são 4 oracates. No terceiro fala. Ele levanta. Eu não sei se eu estou no terceiro ou no quarto. No quarto oracate. O que eu faço? Bom, eu tenho certeza que eu rezei dois. Então eu começo a partir... Então esse aqui é o terceiro. Eu não sei se esse aqui é o quarto ou o terceiro. Mas eu tenho certeza que eu rezei dois. Então para ti esse é o terceiro. É um radice de ouro. Deixa de lado aquilo que te traz dúvidas. Aquilo que... Eu não sei se isso é radice ou não. Uma pessoa falou isso. Bom, se trouxe dúvida, te direcione para onde não te traz dúvidas. Pergunte para as mesquitas. Pergunte para os irmãos trabalhando que estão envolvidos com conhecimento, com aprendizado nas mesquitas. Com os sheiks de preferência, referência. O importante é que você... Que nós todos tenhamos em mente que a certeza, a evidência é a base. A incerteza e a dúvida não é da nossa religião. A pessoa entra para fazer oração e... Por exemplo, questão da impureza, da alimentação. O que que você tem certeza prevalece sobre aquilo que você não tem... Está em dúvida e não tem certeza. Isso só diz que se for bem observado, vai ver que ele te tranquiliza para muitas coisas. Você vê, olha, será que tem impureza nesse tapete? Não, eu tenho certeza que nem... Não tem o porquê ter impureza. Então, prevaleceu isto. Entendeu? Ah, mas eu não sei... Eu não sei se eu fiz o... Não sei se eu fiz a razão. Espera aí. Essa dúvida que surge, ela não pode ser maior do que a evidência e certeza. Por quê? A nossa religião e a charia, o nosso sistema de vida como muçulmano é baseado aonde? Na certeza, na evidência e não da dúvida e nem certeza. Vamos para o décimo segundo Hadith. Hadith narrado por Aburroreira. No Jardim dos Virtuosos, o Hadith número 67. Hadith de Aburroreira fala o seguinte, você conhece Aburroreira, não é? É o companheiro do profeta que mais narrou o Hadith. narrou que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse é um sinal do bom islam de alguém o fato de ele deixar de lado que não lhe diz respeito. é um sinal do bom islam que a pessoa é um bom muçulmano, né? ele deixar de lado o que não lhe diz respeito. Esse Hadith, se as pessoas praticassem isto, primeiro entendesse, compreendesse, praticasse isso, 88% dos problemas nas redes sociais iriam acabar. Os problemas familiares iriam acabar. Os problemas de amigos iriam terminar. Vimos a expressão min husni islam é um bom sinal que o islam da pessoa é bom. É um sinal que a pessoa é um bom muçulmano. Aí tu pergunta, Sheik, mas existe um bom muçulmano? Claro que existe. se ele é ser humano ou pode ser bom ou mal, independente da religião. Não é? Se a pessoa é um ser humano e ela tem de verbítrio, ela tem, escolhe o caminho que ela quer seguir, ela pode ser boa ou mal, independente da religião. Portanto, existe bom muçulmano e existe mau muçulmano. Então, mas aqui o profeta diz que é um sinal min husni islami, é um sinal da perfeição, do bom islam é um sinal que a pessoa é um bom muçulmano. Tem sinais que indicam que a pessoa é um bom muçulmano ou basta escrever ali na rede social eu sou um bom muçulmano, sou uma boa muçulmana. Basta escrever ou tem sinais nas palavras, nas práticas que identificam a pessoa de ser um bom muçulmano. Tem sinais, né? Tem, pode ser sinais na aparência, nas palavras, não é? Mas aqui o profeta deu uma regra, um sinal do bom muçulmano. Um bom muçulmano tem evidências, tem sinais. Um deles é deixar de lado, não se intrometer naquilo que não lhe diz respeito. Allah Akbar. Precisamos desse raliz. Então, a pessoa pode ser praticante do Islam em algumas coisas e pode acontecer que certos assuntos ela não pratica o Islam da forma tão perfeita. É possível que isso aconteça. mas aquela pessoa que não ela deixa de lado ela não procura não se intromete naquilo que não lhe diz respeito é uma pessoa modesta é um sinal que é um bom muçulmano. Tem coisa mais desagradável as pessoas perguntarem querer futricar investigar a vida dos outros? Não tem. Lhe diz respeito a vida pessoal íntima do seu irmão? É seu marido? É sua esposa? É seu filho? É alguém que você tem direito e dever sobre ele? Então esse radício organiza as relações sociais entre as pessoas. É ter o direito lhe diz respeito saber o que a pessoa faz domingo de tarde segunda-feira de manhã por que você quer saber? Não lhe diz respeito. se a querer procurar o que as pessoas fazem deixam de fazer na sua vida pessoal particular espiritual religiosa econômica enfim é um mau sinal que a pessoa se preocupa com os outros mais do que se preocupa consigo mesmo e se as pessoas se ocupassem consigo mesmas não estariam se preocupando com os outros. Não quer dizer que nós não devemos nos preocupar com nossos irmãos devemos sim seja bem entendido que não devemos devemos compreender isto que não quer dizer que nós devemos não nos preocupar nos preocupamos nos importamos com todas as pessoas mas tem assuntos que não nos lhe diz respeito portanto não se faz certas perguntas para certas pessoas o islam é uma religião da modéstia não é só rezar não é só decorar essa é a prática não é? deixar de lado que não te diz respeito esse radice tem a ver a pessoa deixar de lado tem pessoas que o trabalho delas é investigar sobre Deus que eles querem entender o porquê que Deus diz isto ou falou aquilo esse radice entra nisso daí você está querendo você acha que Deus não tem o direito de legislar Deus não tem o direito de dizer ou Deus tem que pedir permissão para você ou para alguém o que ele pode fazer ou não não, não te diz direito não te diz respeito isto em relação às pessoas exceto uma esposa marido filho coisas que nós tínhamos direito não nos preocupamos mas se a pessoa fica como falamos aqui no Brasil se metendo no Brasil fala o que? conhece assim meter o bedelho conhece a palavra não mete o bedelho expressão bedelho quer dizer não se mete não mete teu nariz onde não é chamado é coisa desagradável não é gente? a pessoa reza jejua zakat hajj omra hijab tapia barba sona tudo mas fica quer se meter onde não lhe diz respeito isto é muito desagradável é senão que a pessoa não compreendeu a profundidade do islam a sua profundidade não se resume em praticar a si mesmo mas respeitar as individualidades dos outros irmãos isto não quer dizer deixo bem claro não serve esse radiz não serve de argumento para as pessoas que fazem haram publicamente divulgam nas redes sociais e dizem não se mete na minha vida como que não se mete na sua vida? você é meu irmão eu quero o bem para você você tem que se preservar aquilo que torna-se público não tem porque a pessoa tornar público aquilo que é errado você tem um problema com Deus com ela ou com as pessoas esse radiz não tem nada a ver em recomendar o bem e proibir o mal não tem nada a ver é ligado deixar de lado aquilo que diz respeito nas questões íntimas pessoais da pessoa não vem aparecer amanhã alguém aí não quer saber do islam inventa o islam da cabeça dela 2021 pós-covid-19 o islam enfim do seu jeito depois você é de inverno você é haram a pessoa fala ninguém pode me julgar só Deus pode me julgar então você não tem medo de Allah você está brincando com coisa séria a ponto de tornar aquilo que é errado o público o radiz não serve para isso o radiz está ligado com aquilo que a pessoa faz na sua vida privada o terceiro décimo último radiz de hoje que é o radiz número 13 dos 40 radiz o radiz número 183 dos regimes virtuosos está ligado com o radiz anterior narrado por Anas e Ben Malik servente ele serviu o profeta de Allah salallahu alayhi wa sallam disse nem que o profeta de Allah disse nenhum de vós será um verdadeiro crente até que deseje para o sermão o que deseje para si mesmo nenhum de vós será um verdadeiro crente ou verdadeiramente crente até que deseje para o seu irmão o que deseja para si mesmo tem a ver com a radiz anterior veja o seguinte que nenhum de vós será um verdadeiro crente ou seja a fé o islam nós temos o máximo e o mínimo nós temos o ponto de partida que é o mínimo e temos o complemento da fé aquilo que vai eu falei o exemplo nesses dias da árvore não é então o crente verdadeiro o crente perfeito o crente completo que é um sinal do religioso é quando ele deseja para o seu irmão o que ele deseja para si mesmo eu desejo aprender gostaria de aprender de conhecer me aproximar de Allah conhecer melhor da vida do profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam eu gostaria disso para mim que as pessoas conhecessem as mesquitas frequentassem as mesquitas quando chegassem nas mesquitas eu gostaria de ser bem recebido na mesquita então é um sinal da fé completa perfeita quando você deseja para os outros o que gostaria para si mesmo se você gostaria de aprender de conhecer de ensinar deseje para o seu irmão também transmita o islam transmita a sunna transmita o alcorão tanto quanto você gostaria que transmitisse para você você gostaria de ser bem recebido na mesquita deseje para o seu irmão na prática seja aquele muçulmano que você gostaria de ter conhecido na primeira vez que entrou na mesquita vou repetir seja aquele muçulmano que você gostaria de ter conhecido encontrado na primeira vez que foi que visitasse uma mesquita deseje para o seu irmão bem não inveje ele não fale dele deixa ele você gostaria que alguém fizesse isso com você também claro que não entre nós essa regra do profeta Muhammad é universal serve para muçulmanos e não muçulmanos não é você gostaria que alguém desrespeitasse desacatasse fizesse pouca coisa de você não lhe cumprimentasse não gostaria não então não deseje que isso aconteça com seus irmãos muçulmanos na prática não é só desejar é na prática você gostaria de ter informações de palestras cursos aulas gostaria então o teu irmão também gostaria transmita você sabe transmita o conhecimento você gostaria que as pessoas conhecessem o Islã como você conheceu transmita porque o crente completo o crente perfeito o verdadeiro praticante é aquele que deseja para os outros o que deseja para si mesmo você gostaria de ser respeitado que as pessoas dessem atenção para você quem não gostaria todo mundo respeitado se desce atenção para você dissesse por gentileza gostaria então deseje na prática para o seu irmão você cometeu uma falha um tropeço na vida um erro você gostaria que as pessoas não soubessem falasse para todo mundo não gostaria que as pessoas fizessem com você da mesma forma na prática não deseje isso para as pessoas esse é um sinal da irmandade da credo dos irmãos muçulmanos nós precisamos desses três radis todos os dias já vou concluir a aula radis número 11 deixe aquilo que você tem dúvida para aquilo que não tem dúvida resumo da aula de hoje radis número 11 deixe aquilo que você tem deixe aquilo que tem dúvida para aquilo que não tem dúvida porque a religião é baseada em evidências certeza e convicção não em viagem loucura história fábula e dúvidas e incertezas segundo o radis é um sinal do bom islam que a pessoa é um bom muçulmano ele deixar de lado aquilo que não lhe diz respeito aquilo que não lhe diz respeito da vida pessoal da pessoa não precisa ficar investigando tem pessoas que você entra num recinto elas olham de cabeça ou pé e perguntam quanto é que você comprou esse tênis aí esse relógio aí quanto é que foi o que você fez ontem onde é que você estava ontem tem gente chata no Brasil falando de não se fraga conhece essa não se fraga em árabe fala o que como é que fala em árabe não tem então tem assuntos pessoais privados que você não tem que ficar sabendo melhor não ficar sabendo melhor não ficar sabendo o que as pessoas fazem na sua vida privada porque você quer saber o que você tem a ver me lembro um sheikh está vivo até hoje um grande sábio eu gosto muito dele aprendi muito com ele até hoje estou aprendendo o sheikh Abdel Karim o sheikh fale para nós da sua vida dia a dia o sheikh falou da minha vida onde eu rezo e onde eu trabalho o que eu faço todo mundo sabe não todo mundo sabe que eu vou nas mesquitas que eu vou rezar e onde eu trabalho a minha vida familiar só quem tem que saber é eu e minha família e minha vida religiosa é entre eu e Deus imagina se as pessoas botassem onde é que eu vou o que eu gosto todo mundo sabe porque é público minha vida pessoal é só minha família que sabe o que você quer saber como é que eu fico sentado no sofá em casa com meus filhos como é que você fica dorme e entre eu e Deus ninguém precisa saber é isso que o sheikh disse o terceiro hadis hadis do Anas é desejar para o seu irmão tanto o bem que você deseja para si mesmo porque a pessoa não será crente no sentido completo perfeito da fé religiosidade de verdade a não ser se desejar olha só desejar amar para o seu irmão o que gostaria que fosse com você mesmo são três hadis amanhã na próxima aula continuaremos nessa lição nos acompanhe aqui nesse canal maravilhoso e até mais assalamualaikum warahmatullahi barakatuh